Um temporal que atingiu a cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, provocou o naufrágio de duas embarcações. Seis pessoas morreram. O vídeo gravado por pescadores em maio de 2015 mostra um mar azul e tranquilo na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, região metropolitana do Rio. Situação bem diferente do que se viu na madrugada desta sexta-feira, quando duas embarcações naufragaram por causa de um temporal que atingiu a região. 22 pescadores estavam a bordo. Ao menos seis pessoas morreram. Dez foram socorridos e levados a hospitais da região. Teve um evento de vento forte causado por um sistema de baixa pressão que já estava naquela região e que foi intensificado com a aproximação de uma frente fria. Então formaram-se nuvens muito carregadas, as nuvens do tipo cúmulo nimbus, e essas nuvens estão associadas a tempo severo. Vento forte, chuva forte, em algumas situações de granizo e ocorrência de raios também. A meteorologista explica que esse tipo de nuvem é mais comum no verão. Mas diante de uma combinação de um sistema de baixa pressão e uma frente fria, o temporal pode ocorrer em qualquer época do ano. Moradores de Cunha, no Vale do Paraíba interior de São Paulo, registraram a passagem do mau tempo que avançou em direção ao rio. Essa linha se formou perto do litoral norte de São Paulo, passou pelo Vale do Paraíba, chegou no sul do Rio de Janeiro e provocou a ventania e o evento de chuva forte. E depois ela continuou se deslocando e perdeu força ali, quando ela chegou bem pertinho da zona oeste do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Foi um evento que passou por uma grande área e com efeitos severos em determinados pontos. As buscas por sobreviventes continuam. A Marinha vai apurar as causas da tragédia. A Marinha vai apurar as causas da tragédia. Obrigado.